Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é um tema muito importante, nós ainda não tratamos dele, vamos começar a tratar hoje e certamente um tema que vamos falar muito ainda, porque faz parte aí do nosso gene, né, enquanto povo brasileiro, que é a questão do racismo e o capitalismo. Como é que a gente junta aí essas duas coisas num debate. E para discutir com a gente, nós temos hoje aqui a presença da Cris Sabino, que é doutoranda aqui do programa de pós-graduação em serviço social na Universidade Federal de Santa Catarina e também o Doutro Souza, que é da Comuna Marildo, né, todos vocês devem se lembrar esse importante processo de luta que vivemos aqui em Florianópolis, com a ocupação de terra lá perto de Canasvieira, que depois teve todo um desdobramento. O Doutro fez parte de todo esse processo e hoje participa do coletivo Minervino de Oliveira do PCB, que é o coletivo que discute as questões raciais. Então, com eles, vamos iniciar a nossa questão de hoje, racismo e capitalismo. Cris, vou começar contigo. Queria que tu me falasse um pouco como que tu observas nessa questão do racismo hoje no Brasil. Então, Elaine, pensar o racismo, né, para mim é um processo e pensar ele desde as experiências pessoais e coletivas enquanto pessoa negra, mas também pensar ele a partir das referências que eu vim adquirindo ao longo da vida, assim, né. E chega em algum momento em que essas duas experiências, elas vão se casar e eu começo a questionar algumas coisas de forma mais recente, né, até por conta de um processo de acesso à educação e de questionar algumas coisas. Então, até por conta, né, de onde eu venho pesquisando e tal, eu chego numa síntese, para mim, né, que é uma síntese em movimento, de como é que o racismo está absolutamente vinculado ao que é o capitalismo, né. Então, o racismo, ele é estrutural na sociedade, ele permanece estrutural do modo de produção capitalista e sua gênese está lá vinculada ao que foi o processo colonial, ao que foi o escravismo colonial e toda a violência, né, que é perpetrada a partir daí. E de como é que isso vai compor a estrutura mesmo do capital, né. Não dá para falar de capitalismo, de acumulação primitiva e da continuação, né, da acumulação por espoliação, no bojo do imperialismo, né, e dos neocolonialismos e tal, sem falar do racismo e do quanto ele estrutura, né, o próprio modo de produção capitalista em todas as suas fases, né, de como é que ele vai se acirrando e vai se metamorfoseando, mas sem deixar de ser extremamente violento e extremamente brutal com as populações que são consideradas, né, inferiores, né, principalmente a população negra e indígena, né, dos países periféricos. Então, observar desde aí permite que a gente faça, né, uma vinculação e não saia dessa totalidade mesmo de compreender o racismo enquanto parte da estrutura do capital, né. E o processo da escravidão, como é que tu crês que se vai entrando nesse racismo? Tem a ver? Muita gente diz que a gente é racista por conta do processo da escravidão. Como é que tu observas isso? Então, a escravidão como parte, né, do processo colonial e um processo que começa, né, juntamente com a própria acumulação primitiva do capital, ela vai se utilizar de muitos mecanismos, né, de muitos métodos e um deles é justificar a pilhagem, o saqueio, a escravização, a desumanização de povos inteiros, né, a partir de uma racionalidade cristã, europeia, religiosa, que vai reivindicar pra si o universalismo e o direito de subjugar todas as outras raças, né. Então, a escravidão é parte desse processo da hierarquização e advém daí também todo o processo de hierarquização das raças que vai, né, cimentar mesmo o que é o modo de produção capitalista. E, Doutro, tu, como é que tu, como homem, como negro, vivendo, inclusive, essas experiências, né, no movimento social, de luta pela terra, como é que tu observas o racismo brasileiro? Eu acho, primeiro, agradecer a oportunidade, Helene, mas eu acho que, muito bem colocado, eu acredito que o racismo, ele tem essa característica estrutural e ele tem uma consequência efetiva hoje na nossa, na, 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 hoje, no Brasil, ele tem uma, uma, uma consequência clara. É, um dos primórdios das discussões, né, em relação à questão de racismo no Brasil, sempre tratou e, principalmente pelo Gilberto Freire, dessa miscigenação e dessa, né, dessa unidade de povo. Democracia racial. Essa, essa construção, ela vem a partir de uma necessidade do modo de produção capitalista, exatamente de fazer com que houvesse essa construção de uma solução de apassivamento. E, e eu acho que cada vez mais hoje, né, através dos movimentos negros, através de um, de um, de uma busca de uma construção de um negro mais combativo, a gente começa a compreender que isso teve um resultado efetivo na sociedade brasileira. Ela crê que, através desse processo democrático, nós não somos de todo racistas. Você, inclusive, ouve esse tipo de definição. Não somos de todo racistas. E o que, na realidade, fica patente hoje, na construção de soluções, inclusive, para as questões relacionadas ao racismo, é de que não se leva em consideração o verdadeiro ato nocivo que foi perpetrado contra o povo negro no país. O que a gente tem que compreender é que a nossa sociedade não consegue fazer essa discussão. E eu acho que cada vez mais os movimentos negros estão começando a, exatamente, buscar fazer essa discussão. De que democracia é essa? Do que que, efetivamente, a gente tem que estar tratando? Eu acho que o Brasil não consegue fazer essa discussão como não consegue fazer muitas outras. E não consegue exatamente porque o nosso modo de produção, que é um modo de produção capitalista extremamente subserviente, ele busca, acima de tudo, não trazer essas discussões. E é de suma importância a gente buscar, através de exemplos como o que está dando aqui, abrir mesmo a possibilidade de a gente fazer uma fala efetiva em discussão aos limites dessas lutas, consequência dos limites dessas lutas, em consequência desse tipo de teoria que foi jogada há muito tempo, mas, principalmente, buscar efetivar soluções que tragam os anseios da população negra. E eu acho que esse é que é o verdadeiro problema. A gente tem que, cada vez mais, construir ferramentas para a gente conseguir obter esses resultados. Há quem diga que não há racismo contra o negro, que o racismo é contra os pobres em geral. Como é que você observa isso? Eu respondo da seguinte forma. Hoje, no Brasil, quem morre efetivamente é a mulher negra. Então, essa discussão em relação à questão de que forma que é o racismo, eu trago simplesmente dados que hoje apontam uma evolução nas mortes de mulheres negras, ao mesmo tempo em que há uma redução na morte de mulheres. Nós tivemos quedas de índices de mortalidade por violência em relação à mulher e, ao mesmo tempo, você tem um aumento do índice em mulheres negras. Isso é um exemplo claro do que ocorre efetivamente nesse país. Eu acredito, e sempre fui um notador disso, de que a guerra às drogas realmente, hoje, busca ser uma solução de guerra ao povo negro. E, principalmente, hoje, trazendo novas ferramentas de encarceramento da mulher, de um aumento na violência em relação à mulher negra, que mostram efetivamente que o negro hoje está sendo dizimado por ferramentas que mostram realmente que esse racismo é estrutural. Ele busca, ele está se apresentando cada vez mais como um racismo estrutural. Existe a necessidade de calar o povo negro e cada vez mais. E, principalmente, agora, esse novo governo é um exemplo disso. Principalmente, agora, a gente está seguindo um caminho onde o negro vai perder, inclusive, tudo que lutou durante tanto tempo. A luta em relação à questão da liberdade das religiões de matriz africana, a luta em relação à questão das cotas, por exemplo, que hoje já começam a sofrer os primeiros ataques. Isso só mostra que, realmente, o negro tem que ser, na sociedade brasileira, alijado dos processos decisórios. E tu, Cris, o que tu pensa disso, dessa relação que as pessoas fazem, que a violência não é contra o negro, e sim contra o pobre? Como o companheiro falou, é muito um pouco desse mito da democracia racial que ainda impera, que começa no início do século XX e que impera até hoje e não nos permite perceber a realidade tal qual ela é. A guerra é a guerra aos pobres, é uma guerra de classe. Só que classe, no Brasil, num país estruturalmente racista, indica raça. Então, se a gente observa pelos índices, a gente vai ver que essa guerra atinge, sim, a população pobre e negra de forma massiva. O genocídio da juventude negra, o aumento da violência contra as mulheres negras, que não é o aumento da violência só no sentido físico, de crescer 22% dos assassinatos das mulheres negras enquanto diminui a violência contra as não negras. É toda violência perpetrada por um Estado e por suas instituições que são extremamente racistas e que vão colocar essa população em situações marginalizadas e subjugadas à violência como forma de conter suas demandas e como forma de manter o ordenamento necessário para a reprodução do capital. Legal, a gente abriu aí o primeiro bloco, o pessoal está esquentando e agora no segundo bloco a gente volta de novo. Lembrando que o nosso país viveu há poucos dias aí, está vivendo ainda esse processo todo na Rocinha, no Rio de Janeiro, que não é uma novidade, é mais um momento desse ataque às comunidades de periferia, onde a maioria, obviamente, é de pessoas negras. Então, a gente tem que fazer essa discussão para que as pessoas não façam essa discussão rala, né? Temos que botar a coisa mais profunda para que esse tema seja entendido de uma forma mais totalizante. Então, a gente já volta no segundo bloco, tá bom? Espera aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje trabalhando o tema Racismo e Capitalismo, com a presença de Cris Sabino e Doutro Souza. E, Doutro, queria que tu falasse um pouco agora para a gente sobre essa questão do extermínio do povo negro, né? Que a gente já veio falando no primeiro ponto, mas é importante a gente mostrar isso, que isso que a gente vê hoje na televisão, o povo negro sendo exterminado, o maior número de assassinatos, jovens negros, né? Ligando o jovem negro com a droga, como se todo jovem negro fosse um bandido. Isso não é de hoje, né? Então, me fala um pouco sobre isso. Bom, eu... Em alguns estudos que eu já fiz, a gente já tem um histórico de extermínio a partir da ferramenta de segurança pública, né? Então, a gente tem já, desde os primórdios da construção das primeiras polícias no Brasil, a gente já tem uma relação, né? Você vai ter, por exemplo, antes do fim da escravidão, uma relação do senhor com o negro em que, em diversos momentos, se utilizou das atitudes mais absurdas possíveis, né? Na lei do vento livre, por exemplo, houve extermínio de mulheres grávidas exatamente porque existia a possibilidade deste... do filho se tornar livre. Na lei dos sexagenários, houve extermínio de sexagenários a partir da discussão da lei. Então, você tem essa necessidade antes da escravidão. Após a escravidão, nós vamos ter um histórico de utilização dessas ferramentas de coerção à polícia, por exemplo, onde você vai utilizar desde a necessidade de coibir religião, né? Capoeira. A capoeira foi... sofreu de todas as formas possíveis, né? De todas as formas. Inclusive, se construiu ferramentas institucionais para tentar paralisar. Então, você tem, historicamente, esse tipo de busca através de ferramentas institucionais no extermínio. certo? Mas, hoje, hoje, o que a gente vê, e a partir do início da década de 90, se vê uma modernização da polícia militar e uma... e a noção de uma necessidade de fala, né? principalmente com os exércitos no mundo. Então, você tem, hoje, projetos dentro da polícia militar de trazer palestrantes vinculados a grupos especiais do exército no mundo inteiro. Nós já tivemos aqui casos de pessoas do próprio Mossad virem fazer discussão. Então, polícia de inteligência, né? Então, a gente vê, na realidade, que se construiu, hoje, uma grande ferramenta. Pra quê? Pra ser uma solução na discussão dessa guerra que existe hoje, velada, e que gostam de colocar que é uma guerra às drogas. A necessidade de se vincular, né? O negro, à questão do tráfico de drogas, isso sempre foi muito latente no país. O que não se sabe é que, por exemplo, a cocaína vai ser o último processo que vai chegar dentro das comunidades. Ela não chegou dentro das comunidades primeiro e se expandiu pro asfalto, como alguns gostam de tratar. Foi exatamente o inverso. E aí mostra claramente que existe essa necessidade de se cercear esse tipo de informação. hoje, a gente tem claro que o extermínio ele consegue fazer com que você tenha, por exemplo, dentro de uma comunidade qualquer uma perda entre 15% a 20% da população jovem. Isso é uma necessidade. E é uma necessidade por quê? Porque eles são os solucionadores desse problema que a gente está discutindo aqui. Eles são os verdadeiros militantes que vão vir pra abarcar a todos nós essa discussão do racismo e de como ele está sendo feito dentro dessas comunidades. Isso não pode acontecer. E qual é a solução efetiva da institucionalidade burguesa hoje? É um massacre sistemático através de duas ferramentas básicas que sempre foram utilizadas mas que hoje com esse nível tecnológico conseguem trazer uma condição pro Estado de conseguir abarcar uma fatia gigantesca da juventude negra no Brasil e pobre. Muito bem colocado e pobre no Brasil. Então você utiliza a polícia como solução de extermínio em massa e você utiliza o encarceramento como uma solução alternativa de ataque. Esse é um tema para a gente debater mais depois no próximo bloco. Então acho que nesse sentido eles estão seguindo muito à frente agora. Legal. E tu Cris como é que tu avalias essa mesma questão que eu coloquei para o Dalton sobre essa necessidade que o sistema capitalista tem de colocar no negro a culpa sobre o tráfico por exemplo e a partir daí ter essa justificativa para entrar nas comunidades para assassinar para exterminar. Então esse resgate dos vínculos genéticos do extermínio da população negra também está lá atrás como o Dalton bem colocou. Então o extermínio sempre foi o mecanismo de lidar com a população negra como uma população inferior como uma população que não tem o mesmo valor universal que a população branca. Então o próprio processo da escravidão inteira ele esteve vinculado a diversas formas de extermínio que vão desde a violência direta a mutilação e o assassinato mas a própria estrutura que vai deixar essas pessoas negras morrerem por falta de salubridade por falta de alimentação e etc. que vai se estender no caso do Brasil até os dias de hoje. Então quando a gente fala de extermínio a gente fala dessa ação institucional direta do Estado que vai colocar a violência como forma de lidar com o pobre negro e com a população negra no geral e vai também ter outras formas de extermínio o próprio extermínio da cultura da possibilidade de afirmação cultural do negro de afirmação estética a própria falta de acesso às políticas públicas que vão colocar a população negra numa situação de maior marginalização e que vai impactar na própria reprodução e na vida e na qualidade de vida desses sujeitos. Então a gente tem esse extermínio que precisa também ser entendido nas suas amplas facetas que vai desde a violência direta da polícia do sistema de justiça como da falta mesmo de possibilidade desse Estado e dessa sociedade construir mecanismos que coloquem a população negra numa situação de vida em que sua vida seja prioridade. Eu acho que é isso um pouco a explicação do extermínio como forma de lidar com a pobreza num país que é extremamente racista. Eu queria comentar também isso assim se nós aqui no Brasil no último censo deu que são 68% população negra e que muita gente inclusive não se reconhece poderia ser maior eu creio a maioria da população é negra. Como é que vocês avaliam isso assim a subalternidade ainda do povo negro que tem a ver com esse processo mesmo da dependência brasileira da pobreza da incapacidade do Estado de oferecer essas alternativas para que o negro possa assumir também outros espaços na vida nacional. como é que vocês veem isso, Cris? Então, a questão da subalternização do negro o racismo no Brasil e a gente vê que ele foi construído e construído com investimento científico o processo das independências na América ele coincide com o processo de racialização extremamente grande pautado em critérios científicos então você tem um investimento da Europa muito grande para afirmar que as raças vermelhas e negras ou seja os índios e os negros são inferiores então há uma massiva afirmação e hierarquização dessas raças que vão colocá-las num lugar de inferioridade lá atrás e que depois no Brasil vai ser ocultado pelo mito da democracia racial mas que vai trazer toda a substância disso então o debate de que a gente tem uma minoria negra por exemplo sempre que se fala em políticas para a população negra se fala em políticas para a minoria quando na verdade não somos minoria e aí é entender o racismo com todos os efeitos psicossociais dele também como sendo estrutural que está extremamente vinculado a essa estrutura de extração de valor do modo de produção capitalista mas os impactos que ele tem para a definição da sociedade então o racismo ele define uma universalidade branca o branco como o sujeito de direito o sujeito universal o sujeito que é referência e que por isso tem privilégios e o negro como sendo esse sujeito inferior e que tem que se espelhar no branco para ser quando o Fanon pergunta o que o negro quer ele quer ser humano mas para ele ser humano ele tem que ser branco então ele vai dotar diversas máscaras brancas para poder se estabelecer como humano nessa sociedade e ao mesmo tempo isso reforça sua situação de subalternidade da qual ele só vai sair rasgando essas máscaras brancas e se afirmando mesmo enquanto negro no processo político ok a gente vai terminando então o nosso bloco agora voltamos daqui a pouquinho para falar mais sobre essa questão que o Dauto colocou no começo do bloco da questão do encarceramento que a gente sabe que a maioria das pessoas que hoje se inflam os presídios é a população negra então já voltamos tá bom espera aí voltamos então com o nosso programa pensamento crítico hoje trazendo o tema racismo e capitalismo estávamos falando aqui no bloco anterior sobre todos esses problemas que envolvem a comunidade negra e um deles é muito grave a gente precisa falar sobre isso que é a questão do encarceramento a gente sabe pelas pesquisas milhares de pesquisas são feitas todo o tempo maioria nos presídios femininos mulheres no geral essas mulheres negras e mulheres cujos crimes foi ser esposa de alguém que estava com drogas as histórias são dramáticas e absurdas de se pensar porque alguém está encarcerado por uma coisa dessas e nos presídios masculinos a mesma coisa tu falavas Dauto que isso é uma política deliberada que seja botar o pessoal para dentro das prisões que hoje também são lugares de lucro ou seja também vão criar ali o valor também para patrões eu acho que o racismo brasileiro ele cada vez mais se mostra estrutural ele traz toda uma gama de ferramentas eu estava tratando antes sobre ferramentas institucionais mas ele é um racismo estrutural nós estamos hoje cada vez mais compreendendo que não há mais condições de a gente fazer uma discussão somente relacionada a essa questão institucional mas passa também por essa questão institucional e a gente tem que tratar por exemplo da questão do encareceramento como uma 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 ferramenta de solução para o modo de produção capitalista em relação a sua superpopulação relativa então o que ele quer buscar é isso ele quer ter uma ferramenta de oscilação e isso é o maior exemplo do que ocorre hoje em grande parte do mundo se a gente for fazer uma análise hoje já existem atlas relacionadas a questão do encarceramento em que a gente vê que o encarceramento hoje ele já tem essa conotação de ferramenta efetiva para a superpopulação relativa agora o que a gente tem visto também aqui no Brasil é que essa necessidade de 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 solução através do encarceramento ela tem tido um impacto gigantesco brutal nas nas comunidades hoje pobres do Brasil mas a gente vê com esses dados que não se modificaram desde o início que foram que foi iniciado esses processos de pesquisa não se modificam a população eminentemente negra dos presídios e aí mostra efetivamente essa questão de um processo dentro da institucionalidade burguesa que se utiliza para a manutenção desse racismo estrutural e se utiliza desse tipo de ferramenta o encarceramento hoje e aí se a gente for fazer a soma do encarceramento com a a a questão do genocídio propriamente dito nós vamos chegar à conclusão de que um terço ou talvez mais e eu estou chegando aqui colocando por baixo é mais de um terço da juventude negra que fica abarcada dentro dessa estrutura e aí a gente começa a ver o que está acontecendo ou você morre ou você vai para a cadeira essas são essas duas soluções a gente viu por exemplo a expansão de cotas todo esse processo por exemplo e ao mesmo tempo a gente viu um avanço gigantesco nessa solução então o que o que realmente me preocupa como militante do movimento negro e como militante social é que hoje com a possibilidade de a gente ter a conversa com essas comunidades a gente vê exatamente a necessidade de se se colocar para para a sociedade brasileira de que essa mulher ela não cometeu o crime efetivamente e de que aquele jovem que está ali ele não está cometendo um crime efetivamente e eu acho que essa que é uma questão primordial a discussão de guerra e a discussão sobre drogas ela vai ter que passar por aqui é isso aí e Cris e tu o que tu me diz disso então o tema do encarceramento é um tema que é caro de ser discutido porque ele vai encontrar muitas controvérsias então quando a gente pega na sociedade em geral o encarceramento a prisão a correção do criminoso que normalmente é um não criminoso é um não criminalizado passa pelo encarceramento tem que prender porque tem que corrigir e depois ser reinserido na sociedade como cidadão de bem só que como é que se reinsere na sociedade um sujeito que está à margem dela sempre esteve à margem dela e que não vai ser antes mesmo de ser preso que vai encontrar mecanismos de se reinserir mas o encarceramento ele tem uma legitimação social muito grande exatamente porque numa sociedade racista o castigo físico corpóreo a violência legitima as formas de lidar com as contradições sociais só que o encarceramento ele é um problema para as populações que são encarceradas mas ele é uma solução para o capital ele é uma solução e sempre foi acho que a história dos Estados Unidos de como se reconstitui a economia do sul dos Estados Unidos após a abolição com o reencarceramento e a escravização da população negra acho que ilustra bem isso então pensar o encarceramento a pensar o quanto os discursos de modernização das prisões dos direitos humanos e etc legitimam que esse negro tem que trabalhar sim e tem que pagar sim por sua prisão porque o Estado sustenta os presos quando na verdade a gente vê um movimento de criação no Brasil de uma estrutura que permita dentro do sistema carcerário brasileiro a vinculação desse trabalhador que está encarcerado com o sistema produtivo como uma força de trabalho extremamente mais barata que não precisa de cobertura social que não precisa de cobertura previdenciária e a lei de execução penal do Brasil ela já prevê isso as formas como esse preço vai ser inserido no mercado de trabalho então é uma força de trabalho que não vai fazer greve que não vai criar nenhum problema político que é muito mais barata e que permite solucionar então parte dessa crise do capital e da sua relação com o trabalho que se acirra cada vez mais lembrando que hoje no Brasil tem mais de um milhão de pessoas nas prisões e fora os que estão para entrar depois é a quarta maior população carcerária do mundo eu queria colocar para vocês essa provocação já falamos bastante dos problemas que o povo negro tem existe algum movimento de mudança disso como é que está hoje o movimento negro no Brasil a gente já viveu um momento em que o movimento negro foi muito forte muito combativo depois teve uma queda agora como é que está hoje esse movimento como é que vocês observam? Bom, eu passo em primeiro lugar por uma análise em relação a questão de luta do povo negro por um viés classista também eu acredito que a gente tem que trazer de volta e trazer essa necessidade de um negro que não seja um negro subserviente que não seja eu acho a negritude do Gilberto Freire como eu falei antes eu não acredito nessa forma eu realmente acredito que a solução dessas comunidades vai sair de dentro dessas comunidades e são estes jovens e o que eu acho que a gente tem que trabalhar e o que estamos fazendo hoje é trabalhar dentro das comunidades na busca de uma visão onde o negro consiga compreender o seu real valor mas na realidade questionando exatamente essa questão de valoração porque eu acho que é necessário a gente fazer uma análise sobre como o modo de produção capitalista ele consegue trazer dentro de todas essas suas contradições ele consegue inserir dentro de comunidades por exemplo uma ascensão social que o garoto que está ali no tráfico de drogas consegue obter é incrível mas ele consegue obter esse resultado ali e por que que ele busca isso porque na realidade querendo ou não é uma mimese de toda essa estrutura que está envolvendo em torno dele ele está assistindo na realidade qual é a solução eu tenho que ser tenho que ser rico eu tenho que ter posses eu tenho que ter condições para ter a minha corrente de ouro o meu boné o meu tênis de grande marca e a gente que trabalha dentro de comunidade sabe muito bem disso tem momentos que você tem dificuldade de levar essa discussão por que? porque ele já compreende que qual é a solução a solução é e foi muito bem colocado é é você tornar-se branco branco você se tornar-se aquela ascensão e eu acho que é isso que a gente tem que combater e começar a debater muito no movimento negro mas muito dentro das comunidades de que essa necessidade de de aburguesamento na realidade ela só busca é fazer com que o negro consiga nessa ascensão de certo modo não conseguir entender o outro que está ali né e que não conseguiu essa ascensão como alguém que necessariamente está ali lutando inclusive ao lado dele e eu acho que é isso que nós temos que trazer eu acho que quanto mais o movimento negro chegar perto das comunidades e quanto mais a gente tiver essa conversa com as comunidades a gente vai ter um resultado muito mais profícuo que venha trazer efetivamente respostas mas não respostas construídas através de uma necessidade que em alguns momentos é do branco mas sim de efetivamente ouvir o negro nos seus anseios e construir a partir disso essas soluções eu 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 acho que nós já tivemos casos agora há pouco tempo atrás inclusive no Superior Tribunal Federal de falas muito mal colocadas que mostram muito bem isto o que a gente tem que entender é que está na hora de um negro compreender como que ele é mesmo que é o guerreiro que sempre foi e nós sempre tivemos isso nós viemos de um povo que é guerreiro que é forte que é bonito e que principalmente tem as possibilidades de efetivamente não alçar uma ascensão social que é o que almeja inclusive o branco mas sim de buscar essa forma de ser negro dentro da sociedade brasileira quem tem que achar isso somos nós e eu acho que é isso que a gente tem que buscar legal e depois nós vamos falar voltando com a Cris sobre essa questão do empoderamento que é muito discutida hoje esse empoderamento do povo negro muitas vezes dentro de aspectos brancos então acho que a gente tem que dar essa discutida aqui a gente volta daqui a pouquinho para o nosso último bloco tá bom? voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico trazendo para vocês algumas dicas de leitura sobre esse tema uma delas é o Capitalismo e Escravidão de Eric Williams um autor de Trinidad e Tobago do nosso Caribe que é um livro clássico sobre essa questão e que mostra muito bem a relação entre o escravismo e o capitalismo uma leitura imperdível para qualquer pessoa que esteja discutindo essa questão racial e o segundo livro também fundamental para a gente entender a nossa América Latina é Os Jacobinos Negros do CLR James que conta a história da Revolução Haitiana primeira revolução do povo negro que veio para cá escravizado e que conseguiu a libertação a partir da sua própria luta um pouco isso aí que falávamos antes dele mesmo se levantando como guerreiro uma história incrível a história do Haiti que repercute inclusive depois na nossa própria história porque se não fosse o Haiti não fosse a revolução dos negros haitianos possivelmente teria demorado muito mais para que a América Latina também se libertasse de Espanha e Portugal então dois livros sensacionais para vocês então e a gente volta então com os nossos convidados e pegando ainda do último bloco falávamos um pouco sobre as lutas né hoje então tantos problemas que o povo negro tem que saídas tem né a gente vê um momento importante da comunidade negra se colocando grandes lutas recuperando a cultura o cabelo né e toda essa ideia de se empoderar o que que tu me diria sobre isso Cris? empoderamento esse é um termo que eu particularmente não gosto dele porque eu acho que ele foi tomando um significado né dentro de uma dominação da política neoliberal muito grande que explica tudo e não explica nada né tudo e não explica nada então eu acho que tomar como referência o movimento negro e as movimentações do povo negro desde a a escravidão por sua libertação e toda essa história é o que permite a gente também avaliar hoje para onde iremos enquanto movimentos negros né e a gente tem mesmo uma invibilização tremenda de toda de todo movimento negro que sempre existiu né na sociedade brasileira e sempre foi questionador das estruturas também então principalmente o movimento das mulheres negras né as mulheres negras quando elas se organizam elas se organizam para questionar a estrutura do capital inteira né que é uma estrutura racista classista e sexista né então acho que resgatar essa trajetória dos movimentos negros enquanto uma trajetória que questiona essa estrutura e que pauta transformações que só podem existir de forma revolucionária e de forma transformadora da sociedade inteira é importante para os movimentos e muitos movimentos também tem feito né essa trajetória de articular o questionamento e a luta contra todas essas formas de superexploração e de opressão né que está submetido o povo negro e hoje a gente tem uma afirmação da estética como política que é muito grande né o que eu acho maravilhoso eu acho que tem de fato em si é um poder de questionar de dizer não eu não aceito né o padrão branco e principalmente a juventude negra que se organiza fora dos espaços de controle né que sempre foram controlados por pessoas brancas e que vão reivindicar sua cultura que vão reivindicar sua estética que vão reivindicar sua identidade né como aquilo que realmente somos é e aí isso pode ser transformador né e é eu acho que muitos aspectos é a ascensão do número de pessoas que se declaram negras e da identidade negra ela é visível na sociedade brasileira como um todo né nos últimos anos assim mas é controverso também porque ou a gente pode cair né se a gente dissocia da crítica a estrutura né de entender que o capitalismo né é a luta de classes né que né é a luta contra o sexismo e contra o racismo a gente pode cair ou num essencialismo né de reivindicar essa cultura pela cultura identidade pela identidade ou cair mesmo no discurso neoliberal de que não é possível se empoderar né possível que negros se empoderem acessem espaços de poder e etc só que esses espaços de representatividade do poder já dizem por si só né são de representatividade não cabem o todo né da população negra então acho que esses parâmetros assim esses limites e controvérsias do próprio movimento negro também precisam serem observados né pra gente entender pra onde é que a gente vai e pra gente ir pra um caminho que reivindique mesmo uma transformação radical dessa sociedade dessa estrutura e esse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje né de muita fascistização inclusive com essa essa questão dos evangélicos quebrando casas de santo quer dizer também a religião afro brasileira sendo muito atacada né isso aí vocês acham que tem uma saída pra isso e a saída continua sendo essa saída estrutural a intolerância religiosa né é racismo a intolerância religiosa ela se dá basicamente contra as religiões de matrizes africanas né então ainda que se trate isso como intolerância religiosa é mais uma forma de manifestação do racismo né porque as religiões as culturas negras originalmente negras né que vão sobrevivendo e sendo reconstituídas ao longo do tempo na sociedade brasileira elas vão postular outra visão de mundo né elas vão colocar elementos de entendimento de mundo que que são contraditórios né e que se opõem a visão de mundo cristã europeia que nos colonizou né durante todo esse tempo e que pra pra continuar sendo né a estrutura tal qual ela é precisa continuar nos colonizando né então acho que o debate da colonização também é importante pra gente perceber o quanto o quanto ele ainda é vigente e o quanto os mecanismos de subalternização de subjugação da cultura da religião da estética né da pessoa do negro também são extremamente vigentes nessa sociedade legal e tu Dauto o que que tu me diz das lutas atuais quer dizer como é que tu observas aí as grandes lutas hoje do movimento negro eu só vou fazer uma fala rapidinho sobre essa questão do empoderamento que eu acho que foi perfeito como a Cristina colocou é ele é uma ela é a palavra que sustenta a farsa né ela é perfeita porque ela consegue trazer uma discussão de solução pro negro que é uma solução que vem atrelada a toda uma necessidade desse modo de produção mas eu acho que realmente hoje em relação a questão do que devemos fazer eu eu acredito que a gente tem que ter um contato maior e é o que faço com o militante é um contato maior com as comunidades né aqui em Florianópolis a gente tem um exemplo importante do que tem que ser feito né existem já outros movimentos que já fazem esse tipo de de discussão dentro das comunidades é necessário que o negro se compreenda como como classe né e entenda essa discussão de uma forma efetiva eu acho que isso é um problema porque durante muito tempo os movimentos não não trabalhavam essa discussão e eu acho que agora né com a compreensão de que existe uma discussão de classe sim que ela está cada vez mais latente a gente tem que ir buscar essa discussão e levar essa discussão para dentro das comunidades eu eu acredito que elas estão abertas a isso e existe realmente uma necessidade de não se trazer de não se levar exatamente pelo que eu tratei antes ali acredito que essas são as verdadeiras forças de ação que vão poder trazer essas discussões de uma forma mais efetiva os movimentos eu acho que eles estão ali para exatamente apresentar a discussão e serem um canal para que exatamente essas forças venham para a luta e eu acho que passa realmente por uma noção de que é necessário o negro compreender que ele tem classe sim e que ele tem um histórico já de luta inclusive em relações eu eu gosto de trazer muito o Edson Carneiro que lutou muito pela solução da questão do das religiões de matriz africana exatamente por isso porque eu vejo uma necessidade muito grande por exemplo hoje destes movimentos de terem novamente um cuidado maior em relação a questão das religiões de matriz africana nós estamos sofrendo cada vez mais ataques e vamos sofrer ainda maiores existe claramente um avanço de discussão de criminalização de alguma forma já houve através de bandeiras sobre a questão animal já houve de outras formas sempre tentando buscar uma solução para tolher essas religiões e por que? porque elas estão vinculadas exatamente aquilo que eu que já que cresci dentro de terreiro de umbanda eu que cresci no terreiro de nação eu tenho a possibilidade de olhar e ver o quanto essa religião tem de relação com a minha negritude e vejo o quanto ela está sendo atacada hoje exatamente por uma necessidade de se levar mais uma vez para uma solução que abarca aí toda a necessidade de anulação das religiões de matriz africana então eu vejo muito a necessidade de cada vez mais a gente também fazer uma discussão referente à questão desse ataque às religiões é, está aí uma boa ideia para um programa específico tratar esse tema das religiões porque realmente eu vejo também como parece que está crescendo uma bola mas enfim o nosso programa já terminou a gente vai encerrando queria agradecer muito pela participação de vocês e fica aí a nossa proposta de que vocês pensem um pouco sobre isso e possam se aprofundar no tema e possam ler e ver que realmente a questão do racismo tem a ver com a questão do capitalismo e saber que os negros que hoje estão colocados na maioria na classe trabalhadora no empobrecimento o grande inimigo dos negros assim como dos brancos pobres é o sistema capitalista de produção e é isso que a gente tem é por aí que a gente tem que avançar tá bom? a gente volta então no próximo programa tchau tchau